E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dionex e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um FAQ de 10 perguntas que vivem perguntando nos comentários dos vídeos e eu resolvi responder tudo aqui. Daí eu chamei o Luiz aí pra ler as perguntas, pode se apresentar. E aí pessoal, aqui quem fala é o Luizinho, né? Então tô aqui ajudando o Dione hoje com os comentários do pessoal. E as perguntas são tipo geral, não é só sobre Inazuma, não é só sobre de algum tipo, é em geral. Então vamos lá, pode ler aí. Então a primeira pergunta seria, cadê Inazuma? Estou inscrito desde o Inazuma Eleven 1. Então gente, o Inazuma, eu parei por um tempo, como vocês sabem, porque vocês sabem gente, o Inazuma de DS acaba no 3. Estou fazendo emulador de 3DS agora? E eu vou tentar ver se eu consigo jogar Inazuma, talvez pra trazer pra vocês. Mas por enquanto eu vou estar fazendo só a série de... A série do Inazuma Eleven 2 Remake. E é isso aí. Bom, segunda pergunta. Você vai fazer Inazuma Eleven Strike de 2013? Galera, muita gente pergunta isso porque é o único Inazuma que eu não fiz. Mas gente, eu não sei se eu vou fazer porque eu nunca vi o Inazuma Eleven Go e eu não pretendo ver. Não adianta vocês falarem, ah, ver Inazuma Eleven Go, pelo amor de Deus, não sei o que. Eu não gosto muito do Inazuma... Filha da puta! Eu não gosto muito do Inazuma Eleven Strike... Opa! Inazuma Eleven Go. E por causa disso eu não tô fazendo. Mas quem sabe num futuro não muito distante. Terceira pergunta. Vai ter vídeos editados? Então, gente, eu tô postando meus vídeos editados no Johnnex normal. Só que eu tô pensando em abandonar aquele canal. Porque, sei lá, ele não cresceu muito bem. E aqui eu tô ganhando mais um pouquinho de reconhecimento. Então, sei lá, talvez eu traga mais os vídeos pra cá. Quarta pergunta. Posta vídeos com mais frequência. Então, sobre a frequência, galera. Esse ano eu vou começar a fazer minha faculdade. E vai ser à noite. Eu só vou ter tempo pra postar um vídeo de manhã. E vocês sabem que de manhã eu sou um zumbi. Então não dá. Mano, me ajuda. Não consigo jogar BF2. Dá erro. Me ajuda. Sobre o BF2, gente. É o vídeo mais visto do meu canal. E, galera, eu não sou nenhum técnico. Eu não sou nada. Eu não entendo desses negócios. Então, por isso, eu não posso ajudar vocês. Eu não entendo de computação. Não entendo dessas coisas. Então, todos os erros que dá aí no BF2, eu não sei resolver. Eu só fiz aquele tutorial pra ensinar vocês a jogar naquela época. Entendeu? Então é isso. Qual o seu personagem favorito do Inazuma Eleven? Bom, quando eu tava vendo o anime, era o Goenji. Mas depois que mudou pro Go, eu gostei do tema. Você vai fazer live stream em quando? Sobre as live stream, gente. Eu... Como essa falta de tempo aí vai tá ruim, então talvez as live stream só ocorra no sábado ou no domingo. Mas eu não vou fazer muita live stream. Porque... Vocês sabem, gente. O tempo é foda. Como você deixar o Inazuma Eleven em Strikers sem lag? Galera, muita gente faz essa pergunta, como é que faz pra tirar o lag do Inazuma. Simples, gente. Acontece que pra você tirar o lag do Inazuma, você tem que ter um computador razoável. Você não adianta fazer milagres no computador que tem um Intel Celeron, porque não vai resolver. E o jogo vai rodar a 1 FPS, se não me engano, aqui também. E por causa disso, gente, às vezes não dá. Então, por exemplo, pessoal, se vocês puderem, peguem o PC do Johnny mesmo, com o I3, 4 GB de memória e o Windows 7, pronto. Problema resolvido. Mas eu não tenho 4 GB de memória. É 3 aí? Não. Quantos GB você tem aí de memória? É 8. Não consigo baixar link off, etc. Bom, sobre os tutoriais que eu tenho aí, como vocês sabem, meus tutoriais é de 2011 pra cima. E a maioria dos links é claro que vai estar off, gente, porque é um vídeo antigo. E vocês sabem, quanto mais antigo for o vídeo, o mais difícil é de você achar o link. Por que você mudou o nome do seu canal? Eu mudei o nome do canal porque vocês sabem, gente, que o meu canal é, tipo, desconhecido 794. É um nome que, tipo, quando você é criança, você faz, assim, porque você não tem nada pra fazer mesmo na vida. Aí, quando eu comecei a virar mais adolescente, eu pensei, nossa, que nome escroto. Aí, tipo, por isso que eu coloquei o John X, e é, por causa que, sei lá, mano, desconhecido é muito ruim. Você pretende continuar fazendo, respondendo os inscritos? Então, gente, é, eu quero muito ter uma série de respondendo suas perguntas, porém, pra fazer isso eu preciso de perguntas. E, então, gostaria que vocês mandassem perguntas aqui nos comentários desse vídeo. Pode ser qualquer tipo de pergunta, mas que seja uma pergunta interessante, não adianta você falar. Que, daí, quando eu tava vendo os vídeos antigos de respondendo perguntas, tava aparecendo lá. É, você pretende transar com a Xuxa, Paula Fernandes? Tipo, que tipo de pergunta é essa, velho? Então, galera, esse foi só um vídeo pra responder algumas perguntas que vivem me perguntando. Então, é isso aí, valeu e até o próximo vídeo. É isso aí. É, valeu e até o próximo vídeo.